Oi, bora de make, lindonas! Eu começo com o meu gelzinho da NYX, né, pra preencher as minhas sobrancelhas. Primeiro eu faço uma marcação nelas, né, primeiro eu passo nas bordinhas, contorno as bordas e depois vou preenchendo o meio da sobrancelha, tá? E com um pouquinho do produto que ficar no pincel, eu passo na pontinha da sobrancelha pra ficar um pouquinho mais natural. Eu gosto muito de passar o gel porque eu acho que pra mim fica mais fácil de trabalhar com ele e a minha sobrancelha fica mais natural. Olha que bonita! Depois eu pego e vou lá e contorno, né, dou uma delimitada nas minhas sobrancelhas. Depois eu dou uma esfumada e fica assim. Vou usar essa paletinha da NYX, vou começar com esse vermelhinho ali no meu cantinho do côncavo, né, no meu cantinho externo. Aplico primeiro e depois eu vou esfumando. Depois eu passo esse laranjinha um pouquinho mais na frente ali no côncavo, faço um cut crease e pego o douradinho, tá? Passo ali onde eu fiz o cut crease. Aplicando com calma e dá certo. Muito bem. Dei aquela finalizada, delimitei e colei os cílios. Uh! Que maravilhosa! Eu adoro. Fiz um outro olho e estamos plenas. Muito bem. Vou colocar aqui o meu negocinho, né, porque eu comprei, porque sou blogueira, tá? Me dá licença. Adorei. De farsalho, vou passar primeiramente. Muito bem, minha pele tem ficado bem ressecada, então passo esse óleo, né, do farsalho que é maravilhoso. E ajuda a deixar a pele mais bonita. Uso a minha base, espalho ela com pincel e depois eu assento com a esponjinha. Fica maravilhoso. Vou passar aqui esse corretivo da Catrice e vou dando aquela iluminada naqueles meus pontos básicos, né? A gente esfuma e fica maravilhoso. Passar esse pó solto da Catrice e depois eu passo com o pincelzão varrendo, tirando todo o excesso. Contorno da Essence, bem bonito, tá? E depois eu venho com o blush da Too Faced, faço aquele, dou aquela misturada e chinelada. Ai, meu Deus, adoro esse sol, esse iluminador maravilhoso da Essence. Uh! Lindo. Adoro. Não tem pra ninguém, meu amor. Muito bem. Adoro essa combinação de cores. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, meus amores. É isso aí. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.